Estão conhecendo a corrida? In your marks! Não, espera aí! Ei! In your marks! Set! One! Two! Three! And go! 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 I'm ready! Uma volta! Duas voltas! Três voltas! Quatro! Cinco! We have to go all... Oops! Cinco! We have to go all the numbers! Seis! All the numbers! Seis! Oito! Vai, Rafael! Nove! Oito! Tchau! 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 Yeah! You won! High five! I'm muuto rapido! Oito! Falei aqui, Bramin! O que você é? Hey, 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 hey! Você o quê? Muito? Muito rápido! Muito bem. Fala tchau, fala tchau. Tchau.